Pessoal, nós estamos aqui no City Tour com as nossas turistas americanas aqui do posto Mercado de Manaus e eu vou perguntar a elas o que elas estão achando da cidade de Manaus, o passeio que nós estamos passando Então, o que você pensa sobre esta tour? Você está na frente do mercado, na food importância, você está no downtown Conte-se todas as opiniões da cidade até agora É fantástico a viagem, sim Muito interessante O mercado é fantástico Você gostou do mercado? Eu fiz Interessante, e o mercado de peixe, foi incrível Foi incrível E um pouco brilhante, mas brilha como um bom peixe Sim E só atrás de olhos da Manaus, você está capaz de viajar nesse tipo de voce aqui por 3 ou 4 dias de viajar na Amazon? Sim, isso seria ótimo Isso seria o que eu gostaria de fazer É o rio Ok, e vocês estão assistindo hoje, se você quiser, se inscreve-se, se inscreve-se e se inscreve-se no canal e se inscreve-se na próxima vez Olá, pessoal, vocês estão fazendo a tour de Manaus Vocês estão aqui atrás de nós, o famoso Opera House E eu vou perguntar sobre a tour de dentro do Opera House O que é a expressão de estar dentro do Opera House? É absolutamente maravilhoso É tão interessante ver os artistas com suas pequenas formas que foram criadas para eles E é interessante ver a sede do Governor e como perto de você poderá ser ao Governor É verdade É verdade É verdade O art... O art... O art... O art... O art... O walls... O floor... O ceiling... É um absolutamente incrível... O marano... É verdade Se você pensar em vir ao Manaus Vem aqui e visitar o Opera House O melhor de você ver aqui em Manaus Na época de Manaus Quando Manaus era o Rádio do Rubro... Period Até a próxima vez Tchau